Bom, a gente fala sobre a guerra na Ucrânia. Moradores enfrentam escassez em Kersom. A cidade foi libertada após o exército russo decidir abandonar a região. A cidade continua sem energia elétrica e água, desde que as instalações de energia foram destruídas por bombardeios e a população pede por comida e remédios. E um disparo de mísseis que atingiu a fronteira da Ucrânia e da Polônia também deixou rastros na cidade de Láiviv, o oeste da Ucrânia. Os ataques atingiram prédios residenciais e infraestrutura da região, que já estava crítica. Mas os moradores continuam com acesso ao serviço de energia e, felizmente, pelo menos até agora, nenhuma morte foi registrada. E ainda falando sobre esse assunto, sobre a guerra na Ucrânia, a guerra continua, obviamente, sem data para terminar. Vai completar nove meses. Os ataques se intensificaram em algumas partes do país. Nas últimas horas, a cidade de Donetsk, no leste, foi bombardeada. Houve, inclusive, ataques em Odessa, no oeste da Ucrânia. Em relação ao míssil que atingiu a Polônia, a OTAN informou que não há indícios de que teria sido um ataque deliberado da Rússia. E para analisar esse contexto, a gente recebe agora o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, Leonardo Paes. Tudo bem, professor? Mais uma vez, bem-vindo. Como vai? Tudo bom? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Lívia. Ótimo estar com vocês de novo aqui. Muito obrigado. Bom, professor, a gente vê que a escalada da violência é cada vez mais chamativa, né? Vem tendo destaque com bombardeios e teve esse incidente na fronteira com a Polônia. De que maneira é possível esperar uma escalada de violência e o fim da guerra, ao que tudo indica, cada vez mais distante? Bom, em relação à situação desse ataque que houve na Polônia, na realidade, ou isso foi o que a gente chama de um ataque de falsa bandeira, né? Enfim, um ataque onde uma pessoa tenta fazer um ataque simulando o que foi outra, porque a maior parte dos interlocutores nesse momento já consideram que de fato não foi um ataque russo, por mais que o equipamento tenha sido de origem russa, da origem soviética, enfim, os ucrérios sempre tiveram, sempre utilizaram esse armamento. Então é muito difícil saber de quem era a origem dele, né? De quem era o dono dele. Agora, pela trajetória, todo mundo acha que esse míssel saiu de uma bateria antiaérea do território da Ucrânia, o que suporia que tenha sido os ucranianos tenham usado esse equipamento. Se for um acidente ou não, vai ser analisado ainda. Os ucrâneos já disseram que não foram eles e que eles não têm culpa nenhuma por isso. Os russos também já disseram que não foram eles. Mas o fato de você já ter tanto o Stoltenberg da OTAN quanto, inclusive, o presidente americano Biden indicando que tem clareza que isso não veio da Rússia, já coloca um pouco a culpa em cima da Ucrânia. Que seja, de novo, uma tentativa de ludibriar o Ocidente e a OTAN para ajudar mais intensamente no ataque ou simplesmente um equívoco, um erro, e essas coisas acontecem lamentávelmente em tempo de guerra. Então eu acho que o ataque em si à Polônia não me parece que vai ser um catalisador de uma grande ofensiva. Agora, enquanto a sua segunda pergunta, Tiago, em relação ao possível fim da guerra, eu acho que o elemento mais importante foi que estava na semana passada, uns 10 dias atrás, quando a gente viu a retirada de Kersson, como apareceu aqui na notícia, inclusive. Porque essa é uma grande capital, pelo menos a principal capital regional que os russos tinham tomado desde o início da guerra, e a saída deles é muito dura, é um golpe muito duro para o Putin. E aí eu acho que a partir de agora, com essa derrota e com a circunstância dos ucranianos começarem a ganhar mais terreno, me parece que começa a surgir cada vez mais uma saída política para essa ação. Porque de maneira geral você só consegue a mesma negociações quando os dois lados têm muita dificuldade de perceber vitória. Quando os dois lados começam a identificar que estão numa situação que está tudo parada, eles não vão conseguir no curto e médio prazo avançar, é melhor negociar, porque toda a guerra se torna muito custosa para os dois. Agora, professor, o fato de a OTAN, o presidente americano Joe Biden, já terem informações com base nessas investigações, que muito provavelmente esse místio, por mais que seja de fabricação russa, não tenha sido disparado pela Rússia, isso coloca um pouco mais de suavidade nessas tensões? Porque muito possivelmente se os russos, se houvesse essa comprovação de que os russos tivessem disparado esse místio que matou duas pessoas na fronteira da Polônia, como a Ucrânia, a OTAN muito possivelmente teria alguma atuação um pouco mais incisiva nesse caso, né? Pois é, de acordo com o artigo 5º da casa da OTAN, sim, eles deveriam ter que reagir. Isso em teoria, e vamos colocar só em teoria, a OTAN deveria entrar com toda a força nesse conflito, afinal, de fato, a carta da OTAN indica que ela é uma aliança de defesa, e se um membro da OTAN é atacado, a aliança deveria atacar de volta. Só que, ao que parece, não foi o que aconteceu, né? O vilarejo que foi atacado não tem nenhum valor estratégico, são 400 e poucas pessoas do vilarejo, não é possível extrair nenhum ganho, de fato, desse ataque na Polônia. Por isso que fica muito claro, rapidamente, que a probabilidade do Joe ser atacado é muito baixa. Mas, sim, respondendo a sua pergunta, supostamente, se os russos tivessem feito isso, a OTAN teria que tomar algum tipo de medida. Não sei se seria já automaticamente entrar completamente dentro da guerra, até porque, como eu disse, o seu vilarejo pequenininho sem nenhum valor estratégico, mesmo que fossem os russos, eu acho que eles trabalhariam com a ideia de que teria sido um erro, um equívoco dos russos, um míssel que saiu fora da trajetória, e eles utilizariam isso mais para pressionar os russos mais fortemente, talvez dobrar a aposta um pouco no suporte à Ucrânia, para terminar o conflito. Mas iniciar uma guerra nesse momento, por um ataque relativamente pequeno como esse, eu acho que é improvável, porque, de novo, a gente está falando, aí sim, de duas potências nucleares. A gente está falando de OTAN, que tem países com artefatos nucleares, e a gente está falando de Rússia também. Então, a coisa escalaria de uma forma, com difícil capacidade de prever o futuro nesse aspecto. Professor, a gente sabe que guerras na Europa, a gente tem no fim do ano, com a chegada do inverno, a configuração muda, enfim, há uma redução, claro, dos conflitos, e muitas vezes o frio acaba sendo um aliado de algum dos países para a sequência da guerra ou não. O senhor acha que, nesse fim de ano, haverá alguma interferência em relação às baixas temperaturas? Seu ponto é ótimo, Tiago, acho que sim, porque, no final das contas, a gente pode ver que desde a mudança do comandante russo do conflito, já tem um mês mais ou menos, ele mudou um pouco a estratégia, ele começou a atacar sistematicamente a infraestrutura de eletricidade da Ucrânia. Não só ali perto da fronteira da rede de Dombássia e perto dos russos, não. Ele ataca, inclusive, do outro lado do país, inclusive perto de Lviv, como a gente mostrou aqui no mapinha da matéria, perto da fronteira com a colônia. Por isso, inclusive, você pensou, de certa maneira, que poderiam ser os russos, mas a trajetória do míssil aparentemente não dava essa indicação. Mas, enfim, a ideia é essa. Você ataca a infraestrutura de eletricidade, você ataca as estações, justamente para diminuir a capacidade de eletricidade, como o gás, na maior parte, vem da Rússia. Então, a Ucrânia com dificuldade de prover energia elétrica, de prover gás e, com isso, consequentemente, dificuldade de aquecer as casas no inverno. Então, sem dúvida, essa é uma estratégia que quase que já é desesperada do Putin, na minha opinião, para tentar pressionar a Ucrânia cada vez mais, ela se encontrar, ela sim, numa situação onde ela não consegue ver vitória no fim do túnel. Então, por isso que os dois tentam melhorar a sua posição um pouco antes do inverno, para chegar mesmo a negociação com mais força. Agora, professor, nas últimas horas, uma notícia que tem sido disparada pelas agências internacionais de notícias, é que a economia russa entrou, sim, em recessão, com queda significativa e consecutiva do PIB. Isso é reflexo dessas sanções que estão sendo impostas pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos? Esse seria, talvez, um motivo tão forte quanto a retirada das tropas russas da Ucrânia para que haja uma rápida negociação para o fim da guerra? Sem dúvida, porque, de fato, foram feitos um conjunto de sanções bastante duras, bastante profundas na Rússia. Se imaginou que ela capitularia, do ponto de vista econômico, mais cedo, ela conseguiu durar meses ainda. A gente tem alguns elementos que não estavam muito bem mapeados pelo Ocidente, como, por exemplo, o quanto que a cadeia de valores, a cadeia produtiva russa, já estava um pouco isolada da cadeia internacional, o quanto que eles tinham um sistema de pagamentos já também separado do SWIFT, o quanto eles conseguiriam tomar uma atitude um pouco heterodoxa, mas que funcionam mais ou menos bem, de tentar exigir com que quem comprasse petróleo e gás deles pagassem em rubro, conseguindo aumentar a disponibilidade de rubro, revalorizando a moeda que foi altamente valorizada no início. Então, eles tomam uma série de medidas ali e conseguem rapidamente dar uma volta nas sanções russas. E o preço do petróleo, obviamente. O preço do petróleo e o gás indo lá para as alturas consegue fazer com que tenha o maior ingresso de renda dentro da Rússia. Então, acho que eles conseguiram debelar um pouco nos últimos seis, oito meses um conjunto de sanções muito forte. Mas, de novo, é um conjunto de sanções muito forte. Eles isolaram a Rússia de boa parte do mundo. Não toda, porque ainda você tem China, tem Índia, tem outros países, muitos países africanos que não reconhecem as sanções em relação aos russos. Brasil, então, os russos não estão completamente isolados. Mas eles perdem muito em tecnologia com os europeus e com os americanos que os isolam. Então, como toda sanção, geralmente o impacto dela é mais longo prazo. Se esperou-se que seria no curto prazo pela dureza delas, só que os russos estavam um pouco mais bem preparados, que aparentemente eles viam desde o final da guerra da Crimea já imaginando esse cenário. Então, eles já viam se preparando para isso. Só que, de novo, sanções é uma coisa muito dura de você conseguir lidar ao longo do tempo. A gente tem casos com o Miran que a gente vê o impacto disso ao longo dos anos. Então, os russos me parecem cada vez mais e vão começar a sentir a dureza das sanções que foram impostas a eles.